Segura na pisadinha Segura na pisada mesmo, né? Vai deixar, 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 vai O menino de bó vai dançar, bó, bó Vem de semana, vamos beber dobrado Vovó não se preocupe com a parra do netinho Sentado na esquina, cantando assim O menino de bó vai dançar, bó, bó O menino de bó vai dançar, bó, bó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, bó, bó E o menino de bó vai dançar, bó, bó O menino de bó vai dançar, bó, bó Vai dançar, bó, bó A rocha, se falou O menino de bó vai dançar, bó, bó 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 Vai deixar, vai deixar, vai deixar, bó Na casa da bó, bó, bó Chega o fim de semana, vamos beber dobrado Vovó não se preocupe com a parra dos amigos E o menino de bó vai dançar, bó, bó 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 Vai deixar, vai deixar, bó E o menino de bó vai dançar, bó, bó O menino de bó vai dançar, bó, bó O menino de bó vai dançar, bó, bó Vai deixar, vai deixar, bó Transcrição e Legendas Pedro Negri